O ídolo de Brasília, vem aí, Rafael Silva Minha consciência está limpa Porque tudo que podia fazer por você Eu fiz, te dei meu mundo, minha vida Fiz tudo que podia, só pra te ver feliz Mas você não deu valor E comigo só brincou Agora chora escondida no quarto Querendo o meu amor Agora é minha vez E te ver chorar Tudo que você fez Comigo vai pagar Não sou vingativo e nem guardo rancor Mas encontrei alguém Que soube dar valor Agora é minha vez E te ver chorar Tudo que você fez Comigo vai pagar Você é passado Vai lá pro museu E sabe um dia eu Irei te visitar Agora é minha vez Mas você não deu valor E comigo só brincou Agora chora escondida no quarto Querendo o meu amor Querendo o meu amor Eu irei te visitar Agora é minha vez E te ver chorar Tudo que você fez Comigo vai pagar Não sou vingativo e nem guardo rancor Mas encontrei alguém Não sou vingativo e nem guardo rancor Que soube dar valor Agora é minha vez Se te ver chorar Tudo que você é passado Comigo vai pagar Você é passado Vai lá pro museu Quem sabe um dia eu Irei te visitar Agora é minha vez Você é passado Vai lá pro museu Quem sabe um dia eu Irei te visitar Agora é minha vez Eita! Isso aí é que é programa de televisão, rapaz!